Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados Pera aí, não vamos para a estrofa ainda não. Se você está acostumado a cantar esse hino de louvor porque é um dos mais fáceis que tem, eu já te adianto que lá no canto de ar tem outras versões, não só no canto de ar, no meu canal também, está cheio de versões de hino de louvor com a letra oficial da liturgia e melodias fáceis para a gente ensaiar junto, você aprender e cantar na sua comunidade. Então não fica acomodado num só não, tem muitas opções para você cantar e nós vamos ensaiar juntos, eu estou aqui para te ajudar. Retornando ao nosso ensaio, vamos repetir esse refrãozinho? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo poderoso Nós nos louvamos, vos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos Nós vos damos graças por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Correio de Deus, Filho de Deus, Pai Nós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós Nós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica Nós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós Salvações do Santo, salva-se o Senhor, salva-se o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai Na glória de Deus Pai Amém, 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 amém Quando eu disse que ele é fácil é por isso Não precisa nem ficar voltando de pedacinho em pedacinho, como eu sempre faço aqui nos vídeos Porque ele, à medida que você vai cantando junto, já dá pra aprender A melodia é muito fácil Então, eu te convido, mais uma vez, a cantar ele junto comigo E depois, eu vou tocar pra que você cante Tá joia? Então, vamos lá Nessa primeira vez agora, juntos, inteiro Glória a Deus nas alturas E paz na terra Os homens por ele amados Glória a Deus nas alturas E paz na terra Os homens por ele amados Senhor Deus, Deus nos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós nos louvamos Nos bendizemos Nos adoramos Nos glorificamos Nós vos damos Graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho unigênito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Nós que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de nós Nós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súbdia Nós que tirais a direita do Pai Vem de verdade de nós Somos o santo Somos o Senhor Somos o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Na glória de Deus Pai Amém 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 Pronto? E agora conforme combinado Eu vou tocar E você canta Tá joia? Amém 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 Por as paz da fé, a luz do meu Deus. Amém. 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 E só, só para lembrar, ele é muito fácil, você viu, reparou, né? E é mesmo. Mas não fica acomodado só nesse. Tem muitas versões para você aprender a utilizar aí. Eu te espero no Canto Diário, te espero aqui no canal. Ah, já é inscrito? Não? Ah, então se inscreve ali gente, não custa nada. Clica ali no botãozinho vermelho, se inscreva. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau, tchau.